Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso Meio Dia e Consultoria. Que bom poder estar com você no seu intervalo do dia para que a gente possa aprender sobre consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre consultoria em serviços de alimentação. Tem muita gente nova aqui no meu Instagram, então se você é novo por aqui e está assistindo o Meio Dia e Consultoria pela primeira vez, seja muito bem-vindo e talvez você possa estar começando a estudar sobre consultoria, buscando novas informações sobre esse assunto. O meu objetivo é que você entenda aqui o que é a consultoria e o que é a consultoria no serviço de alimentação, como ela funciona. Então hoje, nesse meio dia, eu quero tratar desse assunto, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Janice, Giovana, Matheus, Edeilda, olha aí, Kendali, Graziella, Lara, J Moraes, Gabi, Múria Amaral, Carol, Luna, Juju, tudo bem com vocês? Todos muito bem-vindos ao Meio Dia e Consultoria. Me conta aqui de onde você é, quero saber de onde você está assistindo o nosso Meio Dia e Consultoria. A gente se encontra aqui sempre nesse horário para falar de consultoria, para trazer conhecimento sobre essa área, para você que é um profissional da área de alimentos, nutricionista, engenheiro, tecnólogo, cientista de alimentos, pessoal da gastronomia, né, os gastrólogos, veterinários, enfim, profissionais da área de alimentos que têm interesse em trabalhar com consultoria, mas não sabem por onde começar, tem dúvidas sobre essa forma de atuação, não entende muito como o processo funciona, então se você quer aprender mais sobre consultoria, seja muito bem-vinda ao Meio Dia e Consultoria. Te espero aqui todos os dias, meio-dia, para a gente falar sobre isso, tá? Graziella de Blumenau, a Janice do Rio de Janeiro, é nutricionista, que legal. Seja bem-vinda, Valéria, Iracema, TND, consultor de alimentos, biotecnologista, com CRQ aqui, olha aí, muito bem, seja bem-vinda, Cris também está aqui com a gente. Que bom, gente, que bom ter vocês aqui, é uma honra poder falar de consultoria com vocês, dividir minhas experiências e, de alguma forma, poder te ajudar nessa área, que é uma área tão interessante, que está crescendo tanto, que tem gerado tantas oportunidades e que talvez você não começou ainda aqui, porque você não tem os conhecimentos, não se sente seguro, preparado para isso. Então, conte comigo para te ajudar, para te apoiar e para te direcionar nessa área da consultoria de alimentos. Então, vamos entender o que é a consultoria primeiro, né? Quero saber de quem está aqui, quem está no meio de consultoria pela primeira vez, tá? Nunca assistiu Meio Dia, a Maiara não sabia que você dava aulas Meio Dia, então me conta aqui que eu quero saber, tá? Bom, a consultoria é uma prestação de serviço realizada por profissionais da área de alimentos, então, quando somos consultores, nós não somos funcionários do estabelecimento, nós somos prestadores de serviço e o nosso objetivo é ajudar o nosso cliente com suas necessidades, sejam elas de melhoria, sejam elas de crescimento, sejam elas em questão à resolução de problemas, o nosso papel é ajudar o nosso cliente com esses desafios do dia a dia, né? Então, desafio com crescimento, com vendas, com atendimento à vigilância sanitária, com o funcionamento de uma forma geral, em todas essas áreas o consultor de alimentos pode atuar e deve atuar porque as oportunidades existem para isso, tá? E o que são serviços de alimentação, né? São restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias, docerias, cafeterias, churrascarias, pizzarias, pastelarias, enfim, estabelecimentos que manipulam alimentos. Então, quando eu penso em serviço de alimentação, eu não estou pensando em indústria de alimentos, eu não estou pensando numa fábrica de doce, uma fábrica de bebidas, uma fábrica de iogurte, eu estou pensando em estabelecimentos que preparam refeições para alimentações mais rápidas, né? Aquela refeição que a gente leva para casa e come, eu como no próprio estabelecimento, o almoço, o jantar, a sobremesa, né? Então, são estabelecimentos que manipulam os alimentos para um consumo rápido. E a indústria, ela já trabalha com alimentos de validade estendida. Então, eu compro um biscoito na indústria, ele dura 3, 4, 5 meses, né? Então, vem embalado, fechado e eu posso guardar lá na dispensa da minha casa, né? Então, a indústria é isso. Geralmente, a indústria vende para os supermercados, a gente compra nos supermercados os produtos que a indústria vende. O serviço de alimentação, não, é aquele local que eu vou para me alimentar, para fazer meu almoço, meu jantar, minhas refeições, meu passeio do fim de semana, tá? E aí, como que a consultoria funciona no serviço de alimentação? A gente tem serviços do consultor para esses estabelecimentos relacionados ao atendimento, à fiscalização sanitária. Então, aqueles serviços relacionados à legislação, onde ele tem que cumprir com as boas práticas, tem que ter uma equipe treinada, tem que ter manual, pops, planilhas, as adequações de estrutura e de processos. Então, a gente, como consultor, trabalha ajudando o nosso cliente a cumprir com essas exigências da vigilância sanitária através das legislações estaduais, municipais, federais. E nós também podemos ajudar o nosso cliente com o estoque dele, com redução de desperdício, com padronização dos processos, com fichas técnicas, né? Ajudar ele a fazer o cardápio dele, ajudar ele a melhorar o atendimento, as vendas. Então, a gente consegue ajudar o nosso cliente de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento. De repente, ele está passando por muito desperdício, está perdendo muito alimento, muito produto, ele não sabe o que fazer. Ou então, a vigilância passou lá e ele precisa fazer o manual, o pop, as planilhas. Ou ele precisa treinar a equipe dele porque é uma equipe nova, uma equipe despreparada. Ou porque eles têm cometido muitas falhas. Então, tudo depende da necessidade que o nosso cliente tem. E aí, os nossos serviços vêm de encontro com essas necessidades. O mais legal da consultoria é que você pode ter vários clientes ao mesmo tempo. Então, você pode estar atendendo um restaurante, uma lanchonete, uma padaria. E esses seus clientes vão ter problemas diferentes, necessidades diferentes, que você, como consultor, vai poder ajudar. Então, você vai estar na cafeteria implantando as boas práticas, no restaurante você está ali fazendo as fichas técnicas e na padaria você está ajudando ali no treinamento da equipe, tá? Ou em todos você está fazendo todos esses serviços. Tudo depende, como eu disse, da necessidade que o seu cliente tem. E o mais legal dessa área de consultoria e serviço de alimentação é que é uma área que tem crescido muito. Então, é uma área que toda hora tem um novo mercado, uma nova padaria, um novo restaurante, uma nova lanchonete. É um mercado que cresce muito. Então, as nossas cidades estão cheias de estabelecimentos. E, além disso, a gente tem várias soluções para oferecer. Então, eu tenho muitos postos, tenho muitos clientes, eu tenho muitas possibilidades de clientes e eu tenho uma grande possibilidade de soluções para oferecer para eles. Então, juntando as duas coisas, a gente tem essa oportunidade de ser contratado e de realmente crescer na nossa cidade como consultor de alimentos. Bom dia, quais os benefícios que a Prefeitura Municipal vai ter em ter uma parceria com consultoria de alimentos? Fabrício, eu não sei te dizer se a Prefeitura é o melhor parceiro para o consultor de alimentos, tá? Eu, por exemplo, não tenho parceria com a Prefeitura. Eu tenho parceria com fornecedores, tenho parceria com a empresa de controle de pragas, parceria com a Associação Comercial da Cidade. Aí, sim, são parcerias mais interessantes, tá? A Prefeitura, de verdade, não sei te dizer qual seria o benefício porque eu realmente não tenho esse tipo de parceria aqui, tá? A Prefeitura não é um cliente para mim. Eu trabalho com estabelecimentos comerciais e particulares. Então, assim, o dono é um empresário que tem um restaurante e ele me contrata, tá? A indústria de alimentos também, tem um dono que contrata o consultor. Eu não trabalho com... Já trabalhei com alguns públicos já, com vigilância sanitária, com... como se chama? A Câmara Municipal de uma cidade me contratou para dar treinamentos para a equipe deles, da cozinha deles, mas trabalhei nesse sentido, tá? Com parceria eu nunca trabalhei. Então, não consigo te dizer quais seriam os benefícios para a Prefeitura. Mas, por exemplo, para fornecedores, para parceiros como a Associação Comercial, a grande vantagem, o grande benefício dessas parcerias são as indicações, né? Então, eu indico o fornecedor ou técnico de um equipamento e ele me indica. Também a empresa de controle de pragas me indica, eu indico eles. E a Associação Comercial, como eles precisam trazer, como que eu posso dizer, treinamentos, palestras para o pessoal do comércio, essa troca é legal porque eles te indicam, eles divulgam o seu trabalho e você presta esse tipo de treinamento, palestras para os associados, tá? Então, é uma forma de você ter essa troca aí de divulgação e de crescimento para todo mundo, né? Eles te ajudam a divulgar mais o seu trabalho na cidade e você ajuda eles com essas demandas que eles têm e precisam cumprir. Então, é uma troca bem legal, tá? E sim, é muito interessante que você com o senhor faça parcerias. É muito importante que você se conecte com as pessoas certas para que você ajude essa pessoa a crescer e essa pessoa te ajude a crescer também. A parceria é isso. Ambos crescerem juntos. Não adianta só um crescer, né? As custas do outro. A legal da parceria é que ambos se ajudem, ambos cresçam com as divulgações, com as indicações, com essa troca, né? Que a parceria deve gerar. Tanto para você consultor como para quem é o seu parceiro. Ou seja, um colega de trabalho. Você também pode fazer parceria com um colega. Por exemplo, o seu colega faz um serviço que você não faz. Então, você pode indicar ele para um cliente. Olha, eu não faço esse serviço, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E é vice-versa. De repente, você faz um serviço que ele também não faz e vocês vão trocando e se indicando, tá? Mas o importante da gente entender o nosso tema de hoje, né? Que é a consultoria em serviço de alimentação. É que a consultoria é uma prestação de serviços. Que os serviços de alimentação procuram, contratam, precisam. E o que está faltando são profissionais capacitados. São profissionais divulgando o seu trabalho. E que os estabelecimentos conheçam vocês. Porque, gente, todos os dias eu recebo aqui e-mails, telefonemas, com donos de estabelecimentos procurando consultoria em diferentes regiões do Brasil. Regiões que eu não atendo, inclusive. E eu preciso falar que eu não atendo aquela região porque não tem consultor lá se divulgando no Instagram, no próprio Google, para que esse dono encontre, né? Então, eu tenho que falar, olha, eu não faço trabalho aí, eu não atendo aí porque eu não sou daquela região. O que eu faço, muitas vezes, é indicar os meus alunos para esses clientes. Já indiquei vários alunos para clientes e aí eles negociam com o dono, fecham o contrato, mas eu não consigo atender todas as regiões e eu tenho demandas vindo de muitas regiões do Brasil e não tem profissional lá. Eu falo para a pessoa, olha, eu não atendo essa região, você já pesquisou por consultores dessa região? Já pesquisei, já procurei, não estou encontrando. Posso te indicar um consultor? Pode, por favor, estou precisando. E aí a gente vai fazendo as indicações. E isso é uma parceria, né? Parceria aqui com os nossos alunos. Mas o mercado precisa, os consultores, os donos de estabelecimento, aliás, eles buscam esse profissional, procuram no Google, inclusive, não acham. E a gente precisa preparar consultores profissionais de alimentos para que eles possam atender essas demandas. Gente, quantos estabelecimentos tem na sua cidade? Quantos restaurantes, alacionais, padarias, supermercados, açougos tem na sua região e que estão precisando de consultores e você aí está perdendo essa oportunidade de atuar nessa área? Então, se você pretende conhecer mais sobre a consultoria, eu te convido a estar sempre aqui com a gente no Consultora de Alimentos. Nós temos cursos, nós temos e-books, livros, aulas aqui que vão te ajudar para entender a consultoria de alimentos e atuar nessa área. O mercado está crescendo, é uma área que gera oportunidade, o que está faltando é profissional capacitado, profissional que se divulgue, profissional que vá até o cliente e ofereça o trabalho e feche o contrato. Então, se prepare para ser um consultor de alimentos, se você é um profissional da área de alimentos que gosta dessa área, que tem interesse em atuar nessa área, se capacite, se prepare para ser um consultor de alimentos aí na sua região, tá? Alguma dúvida, gente, sobre consultorias e serviços de alimentação? O processo de consultoria, ele varia de acordo com o tipo de serviço que você está fechando com o cliente, então ele pode ser um processo longo como pode ser um processo curto, mas o foco dele é trazer a solução para aquele problema que o cliente precisa, tá? E aí, dependendo do serviço, você vai ter um processo aí de meses ou de semanas, dependendo aí do que o seu cliente está buscando. Certo? Quero agradecer muito a presença de vocês, amanhã a gente se encontra aqui no meio de consultoria para tratar de mais assuntos em relação à consultoria de alimentos. Se vocês quiserem sugerir temas, assuntos para a gente conversar por aqui, fique à vontade, tem o meu direct aí, minha caixa de perguntas, pode me ajudar mandando aí sua sugestão, tá? E a gente vai se falando por aqui. O que eu tenho mais dificuldade é em fazer a ficha técnica. Matheus, a ficha técnica é um processo simples de fazer, envolve a etapa de pesagem e depois o preenchimento das planilhas, né? Te aconselho a fazer um curso específico de ficha técnica, se isso é uma grande dificuldade que você tem, tá? Existem muitos cursos, Senai, Senac, vários cursos aí sobre ficha técnica específicos para isso que eu recomendo que você faça, tá? Porque aí você vai aprender e vai perder essa dificuldade. Como funciona com a cobrança? Eliane, a cobrança do serviço vai depender, então, do que o cliente está contratando. E aí tem um cálculo importante para se fazer que envolve custo do serviço, o valor base e margem de lucro. Custo é tudo que você vai ter que gastar para executar aquele serviço. Gasolina, impressão, estacionamento, pedágio, enfim, o que for necessário. De repente, seu cliente é numa outra cidade ou é num shopping, você tem que pagar ali o estacionamento ou você vai passar o dia inteiro no cliente e tem a sua alimentação ou você vai ter que imprimir documentações, tem as suas impressões. Então, tudo depende, né, do custo que você vai... Como que eu posso dizer? Que esse trabalho vai te gerar, tá? E aí você vai precisar fazer esse cálculo. E aí, Eliane, o que eu te recomendo é que você adquira o nosso e-book quanto cobrar pelo meu serviço de consultoria. Porque nele eu ensino todo o passo a passo de como você calcula o serviço, como que você define a forma de pagamento, a condição de pagamento, porque não adianta você saber calcular se você não souber cobrar. Eu também te ensino como negocia, como que você dá desconto, quais são as opções de pagamentos, né, no mercado em relação ao seu processo. Então, é um e-book bem legal que vai te ensinar todo esse passo a passo dessa parte de precificação. Que, gente, ninguém vai te ensinar, ninguém tá preocupado se você sabe fazer isso ou não. E você precisa saber. Sabe aquela informação que ninguém vai te ensinar, mas que você tem que saber e que, tipo, você não vai saber sozinho? É legal que um profissional que já faça isso te oriente. Então, o nosso e-book tem todo esse passo a passo. Como você define seus serviços, como que você define os seus clientes e, a partir disso, como que você precifica. Eu apresento pra vocês as tabelas que existem e como que faz esse cálculo nesse e-book. Então, se você quiser saber mais, é só me chamar aqui no Instagram que a gente te manda as informações por direct, me mandou a mensagem, enfim. Fala comigo por aqui que eu te apresento esse e-book pra você ter o seu. E vai ser, sabe aquele material que é você sempre que precisar fazer um cálculo de um serviço que você vai consultar? Vai se orientar nele? É isso. É um e-book que vai ser um seu guia aí na hora de fazer o seu propósito, de fazer o seu contrato pro cliente, tá? Tem que saber, gente. Não dá pra ser consultora ou não saber cobrar do seu serviço, tá bom? Então, me chamem aqui que a gente faça as informações pra você. É um e-book bem didático, bem fácil de entender. Se tiver dúvida, pode me perguntar aqui, tá? A gente tá aqui pra ajudar você a atuar como consultor de alimentos. Gente, então é isso. Quero agradecer muito a sua presença aqui no meio de consultoria. Conte comigo nessa jornada como consultor de alimentos. E é só me chamar aqui no Instagram que a gente vai batendo um papo, a gente vai trocando ideia e crescendo juntos, tá? Espero vocês amanhã no meio de consultoria. Até lá!